Oi gente, tudo bem? Chegando aqui mais para uma nova aula aqui no canal, na série do Atualiza Vete. Antes da gente começar, vou pedir para que você, caso não seja inscrito, se inscreva no canal, ative aí o sininho para receber as notificações das próximas aulas. E se você quer ver essa aula completa, você também clica aí no botão Seja Membro. Então, apoiando o canal, fazendo uma pequena contribuição mensal, você consegue ter acesso a todas essas aulas completas. Bom, por definição, e vocês já ouviram falar com relação à fluência, é uma doença altamente contagiosa. E é a doença de notificação obrigatória para a Organização Mundial de Saúde Animal. Então, os países que estão associados mais aos blocos relacionados à economia, que tem uma pecuária, que são os grandes exportadores, e o Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango, ele deve estar associado juntamente com essas organizações para o relato, a notificação em tempo real, no caso do aparecimento de um surto de influência aviária. Então, a Secretaria de Agricultura, juntamente com o Ministério da Agricultura, há todo o acompanhamento, notificações obrigatórias às secretarias, ao Ministério da Agricultura também, que notifica a Organização Mundial de Saúde Animal, no caso de ocorrência de influência aviária, tanto em espécies domésticas, como também em aves domésticas, como também em aves silvestres. A gente vai falar disso na epidemiologia. Então, é uma doença viral, causada pelo influenza vírus, um da família Ortomix viride, e altamente contagioso. É uma doença altamente contagiosa, afeta várias espécies, principalmente as aves, tem um maior impacto nas aves domésticas, e também silvestres, e ocasionamente também mamíferos, como ratos, gatos, cães, cavalos, suínos, além do ser humano. É uma das importantes zoonoses bastante conhecidas no mundo, que a sola já teve casos em humanos, com uma mortalidade relativamente alta também, principalmente nos países asiáticos, sudoeste asiático também. Tá bom? O que a gente fala bastante da influência aviária? Por que ela é uma doença que está sempre em foco, sempre em destaque em noticiários, ou quando a gente sabe que tem casos próximos ao Brasil, ou aconteceu alguma coisa, lançado em algum mercado e tudo mais. Por conta da importância econômica dela. Ela é uma doença que causa um prejuízo econômico tremendo, muito grande. E para elucidar essa importância econômica que se tem, eu destaquei aqui dois trabalhos e também alguns dados um pouco mais antigos, mas dados mais atuais, também que mostram essa importância econômica. Começando por esse estudo que viu o impacto da influência aviária, o subtipo H5N1, e a forma também de altamente patogênica, highly patogênica, avian influenza, o HPAI, de um estipo H5N1 na economia dos países afetados. Então, dentro do trabalho, ele mostra o período que aconteceu alguns surtos, alguns surtos entre 2003 e 2005. A cada temporada, se for entre as estações do ano, no inverno, no verão, no outono também, em alguns países, de 2003 a 2005. O que totalizou mais de 3 mil focos da doença em alguns países. Relacionados principalmente aos países do sudoeste asiático, dados obtidos aí da FAO. Então, esses dados aí foram, principalmente, de todo o leste e estudoeste asiático, a gente somar todas as produções, a gente tem aí quase 57 mil quilos, 57 toneladas de frango exportados de 2000 até 2004, o que foi que a gente nota o quê? Um decréscimo desse valor aqui. Isso daqui tudo relacionado ao quê? A presença de casos de influência aviária da ideia do subtipo H5N1 nas granjas desses países. Então, vai em Brunei, Camboja, China, Indonésia, República da Coreia, Malásia, Mianmar, Nepal, nas Filipinas, Singapur e Tailândia. Os países que foram casos nesse mundo. Então, você nota aqui o total, 272 mil toneladas aí, que a gente consegue começar a observar, 272 toneladas, vou dividir em 251, 263, 2004 até 155 toneladas aí no ano de 2004. Tudo isso em decorrência também da queda relacionada à presença dos focos aí de influência aviária. O que que isso trouxe de... que afetou isso daí? Então, a gente observa uma outra tabela aqui, o valor em mil dólares. Então, de todo, restos em torno aí de 423 mil dólares foram arrecadados pela exportação, depois foi diminuindo, 402 mil dólares. No outro ano, recuperou um pouquinho, 417 mil, né? 394 milhões de dólares aqui e 265 milhões de dólares em 2004. Então, é... todo relacionado aos casos. Então, o que que isso impactou financeiramente, economicamente, esses países? Primeiro, com a depopulação que precisa ser feita, com o abate sanitário das aves, essas aves não podem ir para consumo. Então, faltou para o mercado interno, necessitaram esses animais para quê? Para necessitaram esses países a quê? A importar carne de frango de outros países. Risco à segurança alimentar mundial. Por que também disso? Menos carne chegando no prato das pessoas. A necessidade de você deslocar alimento de um outro país, deslocar para o país, para abastecer o consumo interno. Prejuízo pela queda do turismo na região, já que é problema de saúde pública. O H5N1, você tendo casos, houve também casos em humanos, principalmente acontecendo mortes em humanos. É uma das doenças muito letais, uma das principais zoonoses altamente letais aí também envolvendo. A população humana, então logicamente que isso vai afetar o turismo. Ninguém vai querer ir para um país onde você está tendo casos de uma zoonose letal como essa, como é o H5N1. Então, além dessa questão de queda do turismo, o gasto também no tratamento dessas pessoas. A letalidade chega dependendo da estipe, dependendo do subtipo do vírus, podendo chegar de mais altamente patogênico, podendo chegar de 40% até 50% de letalidade. Outra questão é o quê? Esses países, com esses gastos mesmo, com esses surtos acontecendo aqui, da doença, esses focos aqui, e os surtos, você precisa implantar o quê? Medias de prevenção para mitigar esses riscos, diminuir esses riscos futuros, e também investimentos em monitoramento da doença. Para quê? Para que esses problemas não se repitam e que consiga ver rápido, solucionar rápido os casos, os surtos que estão ocorrendo da doença. Então, é um impacto muito considerável. Nesses anos, 2003 a 2005, esse estudo, ele assaltou que, em todo o sudoeste asiático, o prejuízo foi mais de 8 bilhões de euros. É uma grana muito grande, envolvendo tudo isso daqui que eu falei aqui, logicamente, grande parte, aí o prejuízo é nas exportações, comércio, necessidades de implantação, de monitoramento, gasto de saúde pública, então, uma série de fatores, além das perdas relacionadas à queda do turismo nas regiões também nesses países. Sendo que já está aumentando, você teve problemas também de turismo. Então, é muito grande. Olha o tamanho do prejuízo que se dá relacionado somente à influência aviária de alta patogenicidade, causada por subtipo H5N1. Então, influência avírus, gente, se você quiser ver mais relacionado ao vírus, inclusive da característica do gênero, família e tudo mais, tem uma aula específica do ortomixo virídico, que você vai ver que existem mais de um influência avírus, o A, B, C, o A, então, o foco nosso é o alfa, influência avírus, que é essa partícula viral que a gente consegue observar, nessa morfologia aqui mais complexa, que a gente observa já que ele é um vírus envelopado, e no envelope ele vai ter essas duas proteínas, glicoproteínas, duas proteínas do envelope, chamadas de hemaglutinina, que possuem 16 tipos, até hoje descritos, e a neuraminidase, que tem em torno de nove proteínas descritas. São essas proteínas que são os sítios antigênicos do vírus. São essas proteínas que vão induzir uma resposta imune a esses íris. Então, se muda uma dessas proteínas, você tem uma alteração da resposta imune. Então, por isso que falam-se muito, a vacina contra a gripe que se toma, ela é a mesma? Não, ela é feita toda uma avaliação de quais são os principais subtipos de influência avírus que causaram a doença no ano anterior, e faz um pool daqueles íris subtipos, que cada subtipo vai ter um tipo de hemaglutinina, um tipo de neuraminidase, e faz uma combinação. Então, você coloca vários, que seriam os principais subtipos de vírus que causaram, cada um com uma neuraminidase de diferença, e você faz uma vacina subunidade, morta aí, com essas características, com essas partículas, com esses tipos de hemaglutinina e neuraminidase, principalmente hemaglutinina, que você tem maior variabilidade. Então, isso é que faz uma característica onde você não tem resposta cruzada entre os subtipos diferentes do influência avírus. Então, professor, cada gripe que eu pegar, cada gripe que um animal pega relacionado à influência, é um subtipo diferente? Comumente é. Mas que seja influência também, porque a gente sabe que existem vários agentes etiológicos relacionados a uma gripe, o processo respiratório. Então, é um vírus envelopado, tem esses 16 hemaglutininas e nove tipos de neuraminidase. A gente observa também que ele vai ter proteínas de matriz. Você tem até uma proteína de matriz que serve em canais de íons. Outras também relacionadas para exportação, na hora da replicação. E quando a gente observa o capsídeo desse vírus, a gente observa que ele está formando... O capsídeo, na verdade, ele é rodeado de uma núcleoproteína. Ele é um capsidamento por núcleoproteína. Então, essa proteína, a NP aqui, ela segunda todo o genoma do vírus. E que características esse genoma tem? Ele é um genoma segmentado, pessoal. É um genoma de fita simples, de RNA, de polaridade negativa, linear, segmentado. E o influenza vírus, assim como todos os vírus da família ortomixoviridae, eles têm oito segmentos. Onde? Do segmento 1, 2, 3, 4, 5 até o 6, cada segmento desse daquilo é responsável por codificar duas proteínas do vírus. E os outros dois últimos segmentos, 7 e 8, codificam apenas uma única proteína. Pode ser proteínas estruturais e não estruturais. Dá uma olhada na aula da família ortomixoviridae para você entender bem essa questão de proteína estrutural e não estrutural. Beleza? Bom, a transmissão, ela pode ser feita de forma direta, contato direto entre as aves, circulando entre as próprias aves, uma ave morte transmitindo para a ave sadia, da ave sadia, já também infectando outras aves, por meio de secreções nasais, secreções oculares e as fezes dessas aves infectadas. Lembrando que o vírus está relacionado à replicação em mucosa, trato respiratório e trato digestório. A gente vai falar daqui a pouco a patogenia. Mas também o vírus pode ser transmitido de via indireta. Seria o contato indireto pela água, alimentos contaminados, os fômitos, trânsito de pessoas que estejam com influência, equipamentos, materiais, veículos, vestuários, produtos, insetos, roedores, pragas e outras pragas em que eu entendo, roedores, cama, esterco, carcaça contaminada. Ou seja, o vírus consegue ter uma liberação muito grande do organismo animal por via aérea, via entérica, por essas secreções oculares também. E isso infecta todo aquele material, todo o ambiente que ele vive. Água, alimento, a cama. E aves silvestres aumentam ainda mais essa possibilidade de contato indireto com o vírus. joia. E aí isso faz com que você tenha uma transmissão bastante eficiente do vírus, já que por mais que ele seja um vírus envelopado, que tem menor resistência ao ambiente, agentes físicos, químicos, pela quantidade, pela forma como é eliminado por excretas, ele tem uma proteção orgânica ali, praticamente. E com isso consegue atingir. Há alguns animais também, principalmente animais silvestres e aves aquáticas, principalmente são reservatórios. Eles acabam tendo o vírus, não manifestam sinal clínico dentro de um estado de imunocompetência, mas liberam o vírus, excretam o vírus, disseminam o vírus constantemente também para outros locais. Beleza? Para outros animais, logicamente, contaminando o ambiente e por aí em diante. Então o que a gente observa? Uma alta mortalidade, gente. Lógico, essa foto aqui à esquerda, você mostra um plantel aí que está vivo, e outra uma mortalidade súbita, muito grande nas aves. A mortalidade, conforme eu falei para vocês, se você tem infecção, é de 90% até 100% de letalidade. Então é óbvio que dentro de um barracão, você está vendo aqui uma dark house, onde você está vendo aqui a liberação, você tem animais, você tem mortos aí que estão sendo retirados, eles foram aglomerados aqui para serem retirados, para serem destruídos. Mas você vê um animal, para óbito aí que começa a acontecer, e tendência é o quê? Se for identificar, logicamente, todo esse barracão, todos esses animais vão ser sacrificados. E que essa mortalidade, ela continua também. Então não é um, dois, três, dez animais que morrem. Você tem uma mortalidade muito alta dentro do barracão, dentro das situações. Se não é com situações, o caso vai ser investigado, aí a causa etiológica dessa morte. Tá bom? Então, geralmente, no início, são sinais realmente inespecíficos, é difícil você identificar sinal clínico bem em carteira de doença, não há diagnóstico clínico, obviamente isso, já adianto para vocês. Então você vê uma depressão, o animal fica mais apático, ele não vai se movimentar para comer, ele não vai beber muita água, ele pode ter as pernas arrepiadas, principalmente nessa região da nuca. Pode evoluir para uma dificuldade respiratória, então o animal fica com o bico aberto, muito grande. Pode apresentar aí hemorragia multifocal, em barbela e também na crista, podendo apresentar o animal. Vai tendo também o edema de face, então a região dos olhos, vai ficando os olhos menorzinhos, que você diz que a região em volta mais inchada, mais edemasiada, nessa região aqui periocular. E você também começa a notar pontos de hemorragia que evoluem por uma equimose, fica mais escuro, esse vermelho aqui bem escuro que fica na rentabilidade de cano de crista, a evolução desse quadro aqui. Você começa também a ter edema, hemorragia nos pés, outro ponto bastante importante, em decorrência da própria epidemia, que é decorrência do vírus. Diarreia pós-esverdeada ou branca, já que o vírus se replica no trato digestório do animal, e isso vai, logicamente, causar um aumento de conteúdo intestinal, dificuldade na absorção, decorrência da morte e dos enterossos. Então, é isso também. Uma cósis, verteada, branca, essa diarreia aí também. E, consequentemente, o que pode estar associado a isso? Se o animal está tendo uma déficit bastante com relação à sanidade, ele não vai produzir. E quando produz, você tem uma baixa produção ou de baixa qualidade. Então, alterações, má formação de casca, ovos moles, ovos ásperos, cascas uniformes. Então, isso pode também ser um bom indício dentro de uma avicultura de postura. Pessoal, diagnóstico, controle e prevenção, a gente vai falar com relação ao Programa Nacional de Sanidade Avícola, mas isso vai ficar para a próxima aula. Agradeço demais, e vão se preparando aí. Assista essa primeira aula para vocês entenderem a próxima aula. Prepare-se aí adequadamente para a próxima aula. Desejo a vocês uma boa semana. e bons despidos. Um grande abraço. beijo. Uma ET